Olá a todos, pessoal que está aí nos assistindo online, faz um sinalzinho aí que vocês estão nos vendo e ouvindo bem. Ok, nós estamos aqui hoje para dar início à homenagem a Alisson Paulinelli, que está aqui conosco, junto com o Roberto Rodrigues, que é o coordenador do Conselho da Rede Alisson Paulinelli. E temos aqui conosco também o Jacir Costa, que está nos recebendo aqui na Casa da Fiesp e que é parte importante do Comitê Executivo da Rede Paulinelli. O objetivo de toda essa rede se consubstanciou primeiro na indicação de Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz, o que foi feito em 22 de janeiro deste ano de 2021 e agora nós estamos completando uma etapa importante desse processo, que é o lançamento do livro Alisson Paulinelli, o Visionário da Agricultura Tropical, que está sendo lançado hoje aqui a partir das 4 horas da tarde na Fiesp. E esse livro também, assim que concluímos o evento de hoje, ele estará disponível no site da Rede Paulinelli. É um livro que será distribuído gratuitamente. O nosso objetivo é exatamente esse, popularizar a contribuição de Alisson Paulinelli para a grande revolução agrícola tropical experimentada do Brasil para o mundo nos últimos 50 anos. Só para vocês terem ideia da extensão do trabalho da Rede Alisson Paulinelli, de fevereiro para cá, ou seja, a partir da inscrição dele para o Prêmio Nobel da Paz, o Paulinelli já fez 107 lives e concedeu 94 entrevistas individuais para jornalistas de todo o Brasil. Então, aqui, hoje nós temos a entrevista número 95 de Alisson Paulinelli. Paulinelli, como disse o Roberto Rodrigues, é nobre, Paulinelli é nobre. Então, eu abro as perguntas aí para vocês, o que quiserem perguntar aqui, nós temos um bate-papo bastante informal, estamos aqui entre amigos, vocês também são todos nossos conhecidos e, portanto, fiquem à vontade aí que eu vou estar conduzindo as perguntas, se necessário for para o pessoal da mesa, mas o nosso grande homenageado é, sem dúvida alguma, Alisson Paulinelli. Por favor, pessoal. Olá, boa tarde. Posso fazer a pergunta e iniciar? Estão me ouvindo? Sim. Doutor Alisson, muito prazer. Antônio Oliveira, nós tivemos o prazer de ter o senhor com a gente numa palestra, belíssima palestra em 2017, sobre piscicultura, avicultura, leite e suínos aqui em Palmas. Doutor Alisson, é indispensável falar que o Brasil adquiriu o respeito de todos os outros países pela sua produção sustentável, a sua sustentabilidade. Dia desses, o senhor disse, numa entrevista, que o Brasil não precisa derrubar mais nenhuma árvore para dobrar ou triplicar a sua produção agrícola. Entretanto, nós vivemos um momento político delicado, com certos setores representativos do agronegócio interferindo indevidamente, se comprometendo indevidamente na política partidária, no atual sistema, e aqui não vai nenhum viés político. Bom, o presidente tem dito agora, e vai falar isto na ONU, de que se prevalecer o marco temporal, vai haver desabastecimento, vai haver fome no Brasil e no mundo. Como é que o senhor vê essa declaração e esse posicionamento de certos segmentos do agronegócio na política partidária? E, mais uma vez, eu esclareço, não vai um viés político partidário aqui. Bom, Antônio, eu tenho que separar bem, na sua pergunta, o viés puramente político. O setor agrícola participa do setor político. Eu advogo isso, insisto, às vezes, com alguns companheiros. E eu mesmo, na Constituinte, fui obrigado a ser candidato, porque os produtores me convenceram de que nós tínhamos que formar lá um grupo que fosse capaz de evitar que a nossa Constituinte fosse uma Constituição que não é ingovernável. Nós tentamos ajudar, não fomos tanto felizes assim. Então, vamos separar duas coisas aí, que eu acho que tem dois viés bem claros. com um interesse político. Cada um pega a parte que lhe cabe. Agora, para o setor agrícola, nós estamos tentando escrever uma política com pré-maiústria. Aquela que garanta a paz com a oferta de alimentos para evitar a fome, a miséria, a guerra. Agora, nós estamos tentando usar a capacidade produtiva que o Brasil adquiriu para sustentar a alimentação no mundo de forma mais econômica possível. Você vai verificar que o Brasil também sofreu do fenômeno da escassez. A agricultura no clima tropical não tinha desenvolvimento suficiente para competir com a agricultura do clima temperado. E essa do clima temperado dominou o mundo por 4 mil anos. Foi Maltos e seus seguidores no início do século passado que começou a chamar a atenção de que no mundo corria risco de fome. E a análise que ele fez, ela era procedente nas zonas temperadas, onde existiam as melhores e mais férteis terras do mundo. onde o homem bastava apenas arrancar a vegetação nativa e podia cultivar que a terra era pertilíssima. Tinha todas as condições de produzir. O clima era bem definido. Você ali tem o período frio, que em média são seis meses por ano, de gelo, de neve, em cima do solo, que varia. Quanto mais próximo do Equador, mais baixo, quanto mais distante do Equador, mais alto. Mas aí vamos chamar um metro, dois metros acima do solo, você tinha a neve estagnando os processos biológicos do solo. O solo tinha uma dormência. Ali paralisavam todos os fenômenos biológicos. Morriam as pragas, morriam as doenças. E isso dava a eles uma vantagem comparativa interessante. Quando vinha o sol de volta, anunciando a chegada da próxima primavera, a primeira coisa que acontecia é o degelo, umedecendo o solo. A segunda coisa eram as reservas do solo que estavam dormentes, adormecidas, descansadas por seis meses. Elas eram mobilizadas com a umidade. E as sementes que ali estavam tinham uma verdadeira explosão biológica que dava uma produtividade que nós não tínhamos aqui, sem pragas, sem doenças, etc. Essa era a vantagem comparativa que eles tinham. Mas os estatísticas, estatistas, liderados por Maltos, começaram a verificar que essa curva populacional era uma curva em equação geométrica. E a oferta de alimentos estava crescendo numa equação aritmética. Fatalmente, elas se cruzariam. Não cruzou, e ele estudou isso também, e em suas teses ele defendeu esses detalhes, é que sempre se aderia ou adicionava uma nova área. E a última delas foi a da América, da América. O novo continente, a planície central americana, teve tudo para fazer o desenvolvimento da agricultura nos moldes da agricultura temperada. A Europa que ocupou esse espaço se sentiu muito à vontade. Ele levava a planta, o animal, ele levava seu conhecimento, suas máquinas, ele levava o que se fazia na Europa e transplantava lá sem problema nenhum. A coisa simplesmente se expandiu por essa beleza de planície central americana onde está o Canadá e os Estados Unidos. E ali nós tivemos quase 100 anos a mais de abastecimento. Só que ali também acabou sendo ocupado e a população não parou. Quando chegou em 1968, o americano que tinha feito especialmente no final da Segunda Guerra, onde os países verificaram que não poderia haver mais uma guerra bélica, porque se deu um mundo se autodestruiria, a bomba atômica já existia nas mãos de concorrentes, eles passaram para uma guerra econômica. E nessa guerra econômica, os Estados Unidos, por exemplo, usou várias vezes embargos políticos na exportação de alimentos para pressionar seus adversários. A Rússia era a maior delas e a Rússia até hoje não tem capacidade de autossuficiência e ela sofreu com isso e ela teve que ceder muitas vezes. Então, o alimento já foi usado até como arma econômica de guerra. Uma guerra não era mais bélica, era uma guerra econômica. só que nesse espaço a população não parou de crescer e o mundo em 1960 já estava com a população acima de 5 bilhões de habitantes e aconteceu um desastre. Uma seca no hemisfério temperado norte, especialmente nos Estados Unidos perdeu mais de 20% da safra, na Europa mais de 30% e na Ásia, a grande faixa populacional do mundo perdeu a metade da safra e o mundo entrou em crise. 68% nos Estados Unidos teve que fazer o primeiro embargo não político. O embargo alegando que só tinha em seus armazéns de silos alimentos para mais seis meses do povo americano, segundo o presidente, tempo suficiente para plantar e colher a nova safra. Era o cruzamento das duas curvas, era a vitória malthusiana, o mundo estava em fome. Nesta época o Brasil como todo o país tropical era dependente, nós importávamos um terço do que consumíamos, quase 100% do trigo, 50% do leite, 30% da carne, arroz, feijão, mandioca, nós importávamos de tudo e exportávamos nesses últimos itens quando sobrava, mas era um país dependente. E além disto, nós tivemos um problema seríssimo, é que a renda no Brasil ela não era ainda muito firme, ela tinha melhorado as famílias que mudaram da roça para a cidade. Quando se lançou o plano de industrialização, o Brasil tinha 20% da população urbana. Quando em 1960 que terminaram o governo JK, o Brasil tinha 90 bilhões, a metade da população urbana e a metade rural. A metade rural não dava conta de abastecerem. Esse foi o drama. Ministro, Paulo Iné, vamos lá, vamos fazer um ping-pong maior aqui. Tem alguma no momento atual, há uma implicação política nessa questão da segurança alimentar? Enquanto o senhor pensa isso, eu quero dar uma informação para vocês. toda essa revolução agrícola tropical que Paulo Iné e tantos outros lideraram no Brasil fez com que o seguinte, vou botar um dado aí para vocês, na década de 1960, ou seja, de 61 a 70, os países de clima temperado representavam 78,3% das exportações de alimentos no mundo. Os países tropicais, apenas 21,7%. nesta década passada, segundo os dados da FAO, de 2011 a 2017, a participação dos países tropicais saltou, portanto, de 21,7% para 39% da exportação mundial. Ou seja, hoje, certamente, os países tropicais puxados pelo Brasil já representam 40%, mais de 40% da exportação mundial. E um ponto ainda mais importante para a segurança alimentar e para a paz é que a maior parte dessa exportação vai para países de renda baixa e renda média, não para os países ricos do Hemisfério Sul. tudo isso é resultado da transformação tropical liderada por Alisson Paulinelli. Ministro, vamos fazer um ping-pong. Vamos. Só para completar a pergunta lá do Antônio Oliveira, tem algum ranço político nessa questão hoje, nos dias hoje do Brasil, ou nós temos que seguir o foco na nossa trajetória de expansão agrícola? Olha, muito boa a sua pergunta, o Ivan. O que nós, agricultores, precisamos é dar continuidade a esse trabalho nosso. As políticas, nós precisamos dela para dar o rumo que nós queremos no nosso país. O nosso país é um país nitidamente voltado para ser um país liberal, capitalista, onde a grande maioria quer o desenvolvimento pela sua competência e capacidade de trabalho pelas oportunidades. Esta é, sem dúvida, a necessidade que nós precisamos ter no setor. Agora, a competência agrícola, nós não vamos misturar com o jogo político. A competência agrícola, ela precisa continuar porque nós estamos hoje numa posição de ser o país-chave da segurança alimentar ao mundo. O mundo vai crescer ainda. Os órgãos especializados, a ONU, a FAO, os bancos internacionais, etc., todos eles estão afirmando que até 2050, a população mundial estará com cerca de 10 bilhões de habitantes. Portanto, ministro, manchete aí para vocês, a competência agrícola tem que ser o presidente de todo o desempenho da agricultura brasileira no futuro. Mauro, estou te vendo aí na tela, manda uma pergunta aí, meu amigo. Eu queria, não sei se vocês ouvem bem, que meu computador está dizendo que o som está baixo, não sei se está tudo bem aí. Eu queria continuar nesse mesmo assunto, só que eu queria perguntar o seguinte, esse foco de discussão, de emancipação de terra, inclusive, terra de índios, ele não está completamente errado porque todo o processo que foi iniciado lá por Paulinelli há várias décadas, ele convergiu para um aumento de produtividade. Então, hoje, a busca não seria por produtividade, por mais produtividade ao invés de mais terra? Eu queria colocar essa discussão aí para o Paulinelli, para o Roberto, que a gente sempre toca nesse assunto também, queria ouvir os dois. Olha, eu não tenho dúvida que o Brasil não precisa de brigar por terra para produzir. Só a parte antropizada e nós não estragamos totalmente os biomas, ao contrário, o Brasil tem ainda 66,6% da sua área preservada em vegetação nativa. portanto, nós estamos mantendo os principais ecossistemas que nós temos nos seis biomas brasileiros. E nós estamos preocupados com eles. Tanto assim que um estudo recente que estamos fazendo, nós estamos colocando a ciência na frente do uso desses biomas para se evitar o que foi feito no hemisfério norte, nas regiões temperadas, onde eles foram, acabaram com toda a vegetação nativa e hoje tem problemas seríssimos, confesso por eles mesmos. Lá, a situação é grave, aqui ainda não, ela será grávida, grave, grave, se nós não tivermos o cuidado e as condições que estamos desejando para que o Brasil caminhe, que os nossos biomas sejam bem estudados, que a ciência vá na frente, diga quais são os limites de uso de cada bioma para que ele não perca, para que ele não perca a sua bioeconomia, a sua capacidade de ter sua biologia intacta e se ele for usado, quais são as regras e quais são os meios que nós vamos usar para que não degradem esses biomas. Esse é um trabalho que nós estamos pretendendo para o Brasil e tentando ajustar toda a nossa capacidade científica, econômica, nesse sentido, trabalhando um pouco ao lado de governo. O governo tem suas regras e trabalha lá dentro. Nós estamos buscando a ciência e a consciência dos... a parte econômica para que ela use adequadamente. Olha, só a área que está antropizada, se usar as tecnologias que nós temos hoje, nós abasteceremos o mundo em 2050, quando ele terá mais de 10 bilhões de habitantes e com uma capacidade aquisitiva muito maior. A FAO e a ONU já determinaram que tem que haver 60% a 70% a mais de oferta em relação à proporcionalidade de agora, porque agora as famílias ainda são pobres, mas estão crescendo na economia mundial atual, as famílias de países populosos, Índia, China, Indonésia, África. Eu falei aqui nesses três países e um continente que tem mais metade da população mundial e que cresceu o triplo do PIB das áreas desenvolvidas e industrializadas. Quer dizer, o mundo vai mudar e nós estamos preparados para isso. O Brasil tem condição. Nessa agricultura tropical que foi criada, ela é altamente sustentável. Daí eu insistir, o Brasil não precisa de destruir os seus biomas para atender essas novas demandas. Só com o que nós já temos de ciência e de área trabalhada, nós abasteceremos o mundo sem precisar de roubar uma árvore que quer ou colocar um hectare a mais em produção. Esse é um fato novo, altamente auspicioso no mundo. Ministro, viu, Mauro, o Paulinelli coordena o projeto Biomas Tropicais. São universidades e está aqui conosco, à minha esquerda, o professor Durval Dourado Neto, diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que foi a entidade que indicou o Paulinelli para o Prêmio 9 da Paz. Pegando na sua pergunta, Mauro, esse crescimento da produtividade, depois você vê lá na página 150 do livro, é o conceito do efeito poupa-terra, que é, pelo aumento da tecnologia, você produz mais numa área menor. Então, eu não estou pegando nem nos anos 70, que foi o início da Revolução, estou pegando a partir de 1990 para cá, entre 1990 e 2019, houve um efeito poupa-terra no Brasil de 84,7 milhões de hectares, que seria a área a mais que o Brasil teria que plantar para produzir os mesmos 248 milhões de toneladas de cereais e oleaginosas que o Brasil produziu em 2019. Então, esse, a tecnologia, é esse, desde lá, Norman Bullen, que recebeu o Prêmio 9 da Paz pela Revolução Verde, ele sempre calculou esse efeito poupa-terra, que é se produzir mais a partir da tecnologia e, com isso, você preserva recursos naturais, como o nosso ministro Paulinelli colocou aqui. Como sempre, a ciência tem que estar à frente. Quem se habilita? Antônio, por favor. Doutor Alisson, o trigo está saindo de sua área pioneira em terras altas, ou seja, no Planalto Central, e ganhando outras áreas de terra alta em outras regiões de Cerrado com produtividade surpreendente. O senhor acredita que o Cerrado brasileiro vai tornar o Brasil autossuficiente na produção do trigo, ministro? Não sou eu quem falo isso. Norman Bolo já disse isso aqui em São Paulo, em 2000, para uma reunião de 250 agrônomos na Sociedade Paulista. Ele disse claramente o Brasil será indiscutivelmente o maior produtor de trigo do mundo, porque nós temos hoje qualquer tipo de trigo que o mundo produz e consome, o mais importante. E esse trigo pode ser produzido no Cerrado, sim, nos Cerrados Altos e outros Cerrados onde a demonstração de fertilidade desse solo e, principalmente, a produtividade, ela é absolutamente compatível com os preços internacionais. Nós ainda não produzimos um trigo suficiente no Brasil, eu vou dizer franco, é porque nós estamos usando o chapéu alheio para poder agradar os nossos vizinhos, especialmente aqui da América do Sul, que precisam de ter alguma coisa para exportar para o Brasil. Então, o Brasil ainda não botou uma política expansionista no trigo, porque ele sabe que ele está judiando dos seus vizinhos aqui, mas tecnologia nós já temos e capacidade produtiva também já temos hoje. Muito obrigado, ministro Paulinelli. Temos uma pergunta aqui do nosso auditório, aqui nós estamos com todo o protocolo de segurança aqui no 15º andar do edifício da sede da Fiesp em São Paulo. Por favor. Bom, meu nome é Carlão da Public, é uma honra voltar nesse auditório aqui depois de tanto tempo e uma mesa tão maravilhosa aqui. Parabéns, Ivan, parabéns ao Roberto, parabéns, professor, enfim, parabéns, doutor Paulinelli, pelo seu brilhante trabalho. Eu sempre, eu não me canso de dizer que, senhor, estamos aqui torcendo para que o senhor receba esse prêmio Nobel por tudo que o senhor já fez, mas a gente tem a grande convicção de que o senhor merece um segundo prêmio Nobel pelo que o senhor tem dito a respeito do futuro do nosso agronegócio. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso, especialmente de tecnologias que têm sido disruptivas aí, como é o caso da integração lavoura, pecuária e floresta, que é uma realidade, como é o caso da irrigação e de tantas outras aí. É, agricultura tropical trouxe novidades. Aquela vantagem comparativa que o hemisfério temperado enunciava que é produzir uma safra depois de um período longo de descanso do solo e aquela explosão biológica que cada planta fazia, nós desmanchamos isso aqui ao contrário, produzindo três safras no ano e não uma no ano. essa é uma novidade. O clima tropical, ele tem as condições de uso ininterrupto do solo por 12 meses. A integração lavoura-pecuária faz isso com uma competência e é tida hoje, inclusive na FAL, como uma das tecnologias mais avançadas que o mundo tem na área de produção de alimentos com descarbonificação. O mais importante, você consegue numa mesma área plantar ou uma lavoura oleaginosa ou uma lavoura de grãos ou uma lavoura fibrosa ainda em seguida ela um pasto com a utilização dupla para a carne ou para o leite com eficiência muito maior. Esse pasto plantado depois de uma lavoura normal ele chega a suportar cinco a sete vezes mais do que no pasto degradado anterior. E além disso, você tem uma terceira cultura que é a floresta, que todo aquele gás carbônico que ia ser lançado na natureza é absorvido e armazenado na floresta para um uso futuro, seja em energia, seja em imóveis ou produtos nobres. Você pode ter certeza que essa tecnologia aniquilou capacidade competitiva dele. E mais, a irrigação que você mesmo citou, a irrigação no Brasil ela é feita para produzir três safras no ano. Enquanto lá todos os cálculos da relação custo-benefício se faz para uma safra, portanto, a equação econômica deles dá entre nove e dez anos a amortização do investimento. Aqui está dando três anos, porque nós fazemos três safras num só ano. Nós já estamos fazendo isso em todas as áreas. Quanto mais ao norte, mais safras nós produzimos. Isso é importantíssimo. Isso dá ao mundo uma garantia de que nós já temos aqui não só a área necessária como a tecnologia disponível para que não haja necessidade de brigarmos ter que desmatar a Amazônia. Desmate da Amazônia, me desculpe, não é para a agricultura que nós estamos fazendo isso. É um problema muito mais disponível. E eu ali ainda vou lhe dar uma afirmação que é muito séria. Enquanto a árvore valer mais deitada do que em pé, não há polícia que coiba isso. Agora, o dia que a ciência fizer uma árvore ser mais valorosa, ter mais valor em pé do que deitada, você pode ter certeza que não precisa da polícia. Isso é uma consequência natural. esse é um projeto Carlão da Publique, bom te ver aqui, que é o projeto Biomas Tropicais, que é a ciência vindo na frente. Está aqui conosco também a Adriana, do Jornal do Engenheiro Agrônomo. Adriana, pergunta é sua agora, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Alisson. Minha pergunta diz respeito Boa tarde. Minha pergunta diz respeito à ciência, que, como todos nós sabemos, é um protagonista nesse processo todo que o senhor descreve muito bem, da evolução do agro, e ela é indispensável, ela foi indispensável e vai continuar sendo. em relação à política de financiamento da pesquisa no Brasil. Hoje, a gente observa cortes nas universidades, em institutos de pesquisa, e a gente acompanha um pouco o sofrimento dos pesquisadores, toda vez que a gente tem que fazer matéria sobre o tema. Então, fica a pergunta, na maioria dos países, a gente sabe que a pesquisa é financiada pelo poder público, e claro que a iniciativa privada entra também, mas a maior parte da pesquisa é financiada pelo poder público. Qual é o modelo ideal para o Brasil? O que está acontecendo? Esses cortes, o senhor concorda com esses cortes? E qual seria o modelo ideal para que a gente possa garantir que a ciência continue dando resultado e os pesquisadores possam trabalhar mais e melhor para o progresso da agricultura e do país como um todo? Sim. Olha, eu não posso aprovar esses cortes. Eu acho que o governo tem que ter uma estratégia bem definida. Ciência é prioridade no mundo inteiro. O desenvolvimento só se faz, de fato, através da ciência. A ciência é a base do desenvolvimento. Se você tentar repetir, eu já até citei aqui hoje, aquela revolução industrial que Getúlio tentou fazer na década de 30, nós começamos errado. Nós não tínhamos conhecimento. Nós importamos muita fábrica de péssimas condições, eu diria sucatas, porque nós não conhecíamos. Os projetos que nós tivemos aqui eram bem-vindos de fora. o conhecimento estava na mão de engenheiros de fora. O trabalho, a operação dessas máquinas vinham os operadores de fora. O empregado daqui era na limpeza. E o pior, às vezes, a matéria-prima vinha de fora também. Como foi o caso do algodão, nós importamos as piores e mais obsoletas máquinas de tecido que tinha e compramos o algodão porque o Brasil não produzia algodão. Hoje está tudo o inverso. Nós evoluímos, entrou a ciência, o nosso setor teste melhorou, é competitivo e o Brasil está sendo, já quase não é o maior, mas vai ser rapidamente o maior produtor de algodão e o melhor algodão que o mundo produz. Tudo isso evoluiu nesses 50 anos. Através de quê? Do conhecimento. Se você for fazer hoje um levantamento dos investimentos que o governo fez e dos resultados que nós temos, olha, é espantoso. Basta dizer o que eu vou dizer. Olha bem, o saldo da balança comercial esse ano deve passar de 115 bilhões de dólares. 115 bilhões de dólares quando o governo de fato na UEMBRAPA e nas universidades não está investindo nem 3 bilhões de dólares. Isso parece uma brincadeira. Essa tem que ser uma equação estratégica que o Brasil tem que ter. Ela foi na minha época. Na minha época nós tivemos dificuldades também. Além da importação de alimento caro que nos atrapalhava, nós tivemos um problema da OPEP. Vocês não se lembram bem. em 1973 os árabes chegaram à conclusão de que se eles se organizassem para ofertar de maneira mais racional o petróleo eles teriam o melhor preço. Fizeram isso e o petróleo que nós comprávamos ia 2,5 ou 3 dólares o barril passou na semana seguinte a 11 dólares. E o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. O nosso problema não foi só o alimento. O café até que dava para importar só o alimento. Mas o petróleo não. Nós tivemos de nos virar. Tivemos de fazer equação de autossuficiência e fazer a equação da exportação já que nós conseguimos demonstrar que a agricultura que ninguém conhecia antes de fazer aquele investimento maciço que fizemos na Embrapa na Juventude nas nossas universidades nas nossas instituições de pesquisa nós procuramos onde existia no mundo uma ciência tropical e não encontramos competitiva não. É muito fácil de você verificar pelo menos três grandes países da área temperada tentaram invadir o Brasil e saíram daqui que não tinham tecnologia nem a cana que eles tentavam produzir e nem tampouco os outros produtos que eles tentavam não tiveram nós tivemos de criar de investir propriamente acreditar treinar de escolher uma juventude de alto nível que formou a base nas universidades na Embrapa nas nossas instituições de pesquisa que deram em menos de 30 anos esse grande salto o Brasil hoje criou a agricultura mais segura que o mundo tem ela é competitiva ela é altamente sustentável e vai garantir a demanda de 2050 projetada pelos próprios órgãos internacionais como a maior que nós vamos ter com cerca de 10 bilhões de habitantes com alta renda isto foi possível graças à ciência agora nós não podemos parar aí você vai me perguntar eu sou um sonhador nós cumprimos por exemplo a ciência de criar agricultura tropical mas você sabia por exemplo que essa agricultura tropical é a detentora do maior estoque biológico do mundo você sabia por exemplo que o homem moderno hoje quer alimentos que sejam mais naturais mais saudáveis mais nutritivos e que dê a ele as condições de saúde que ele precisa ter nós vamos fazer isso com uma nova ciência que está surgindo a bioeconomia você sabia que o Brasil ano passado era atrasado desculpe importou 37 bilhões de dólares só de produtos químicos para fertilizar do solo ou para a a a defesa sanitária especialmente é produtos para combater doenças pragas mulés etc nós queremos nos libertar disso já temos exemplos a doutora joana doberá em 14 anos na embrapa conseguiu fazer de uma bactéria e um fungo uma simbiose com a raiz de uma leguminosa nós temos aqui o feijão e a soja graças a deus e que produzia ou absorvia o nitrogênio do ar a um custo baixíssimo é uma das razões da nossa soja ser imbatível no mundo nós não usamos nem 20% do que usam os nossos concorrentes em soja de nitrogênio nós usamos muito menos e além do uso esta lavoura deixa no solo um resíduo de 150 quilos de N por hectare que está nos possibilitando uma segunda safra ainda muito mais barata são consequências de uma evolução científica que nós não podemos abrir mão dela isso mesmo Paulo Nery está dizendo que o investimento em ciência é essencial isso é investimento em capital humano pesquisa desenvolvimento e também no capital humano dos agricultores que estão levando a realidade essa grande transformação desenvolvida criada nos laboratórios dos experimentos na pesquisa então esse capital humano tem dois lados da pesquisa e o lado do empreendedorismo dos agricultores brasileiros quem se habilita Ivan posso continuar um pouquinho o assunto sobre essa resiliência da agricultura tropical nos últimos dois anos nós tivemos alguns efeitos climáticos muito complicados para o Brasil e a agricultura tropical é bastante sensível a essas mudanças todas a minha pergunta é nós estamos no Brasil machucando muito o clima quais são os próximos passos com relação a isso Paulo Nery olha o Brasil não é o maior emissor de carbono do mundo não e eu quero até que a ciência se dedique um pouco mais acho que isso é uma obrigação nossa para estudar bem esse problema de fogo e mata porque a pastagem também absorve muito gás carbono toda planta nova ela respira muito mais que uma planta velha uma mata amazônica já estabilizada pela idade ela respira e inspira ela faz as duas coisas ela absorve o gás carbono mas também libera o oxigênio agora plantas novas não essa é uma equação que o Brasil ainda precisa estudar para responder bem eu não vou te dar a a iniciativa de que uma floresta em recomposição respira muito mais portanto joga muito mais gás carbono para a formação de sua estrutura lenhosa do que joga para fora esse é um assunto que ainda precisa ser mais estudado embora alguns cientistas já estão nesta linha e assustados com esta evolução mas é assunto para a gente confirmar mais com mais tempo temos de investir isso agora por outro lado eu posso lhe garantir de que nós temos hoje por exemplo na tecnologia da integração lavoura e pecuária uma garantia de que nós vamos produzir grãos fibras oleaginosas leite carne proteínas nobres e madeira energia ou que for utilizado utilizado essa madeira com carbono zero isso para o mundo é uma música isso é um poema para o mundo porque o mundo hoje sabe que precisa descarbonizar o Roberto tem estudos interessantíssimos nessa área de descarbonização e poderia me ajudar aqui nessa área gente nós temos que descer daqui a pouquinho gostaria de ter mais uma pergunta aí de vocês para a gente encerrar essa coletiva por favor Antônio doutor Alisson depois de que o Brasil passou por essa revolução verde o senhor foi um grande personagem nesta revolução verde o Brasil experimenta agora uma verdadeira nova revolução que é a revolução azul ou seja o crescimento da piscicultura no Brasil o senhor acredita que nós vamos chegar a ser o maior produtor de peixe no mundo ultrapassando a China a Indonésia a Noruega com esse potencial que nós temos e que o senhor conhece bem olha eu tenho lido de alguns autores especialmente do mundo desenvolvido que a proteína mais consumida no próximo século será de peixe será muito bom para o Brasil hoje hoje é bom para a Ásia especialmente a China que é a maior produtora de peixe a China produz quase 40 vezes o peixe que nós produzimos aqui agora nós estamos recomeçando se você ver que alguns peixes nativos nossos estão sendo experimentalmente colocados no processo produtivo com resultados fabulosos são peixes criados em cativeiros criados em situações artificiais mas com uma produtividade altíssima se essa for a demanda que realmente alguns estudiosos da alimentação futura estão nos garantindo eu acho que será mas uma importantíssima fonte de divisa para o Brasil além de nós sermos tranquilamente indicados como os grandes fornecedores de alimentos para a produção de proteínas nobres que é a soja e o milho muito bem Roberto dia 7 de abril do ano passado você publicou um artigo no jornal Estado de São Paulo que foi consequência de conversas que você já estava tendo sobre um prêmio nobre para o Brasil como é que você se sente nesta data de hoje nesta homenagem ao Paulinelli bom boa tarde pessoal Ivan pergunta só de responder lancei um artigo em abril do ano passado chamado um Nobel para o Brasil dizendo que a última vez que a agricultura tinha ganho um Nobel foi com tinha sido com Norman Burgo em 1970 tanto 50 anos antes e que nós nunca tínhamos ganho um Nobel de nenhuma categoria ligada à agricultura e tínhamos um herói nacional reconhecido que tinha feito a grande transformação do Brasil de um país importador de alimentos para exportador de alimentos com base na ciência na tecnologia na inovação e com o conhecimento que tinha da atividade produtiva no Brasil também que era produtor rural como ele é e conhecedor de todo mundo presidente da CNA liderando movimentos ligados à agricultura durante 50 anos então eram um homem que reunia todas as condições para resgatar a agricultura em nível global como um fator de paz e o conceito por trás disso naquele livro que eu publiquei chamando Água e Paz junto com a Escola de Pesca ou lá com o Beuval é muito claro não há paz quando haver fome e a segurança alimentar gerada no Brasil e que levou para o mundo mais de 190 países alimentos energia e fibras tinha por trás desse processo uma pessoa extraordinária Alisson Polinelli para mim reitero isso em todas as ocasiões possíveis é o maior brasileiro vivo nunca um país deveu tanto a um homem como deve Alisson Polinelli uma dívida que jamais poderá ser paga porque ela continua crescendo todos os dias com a produção com a tecnologia então foi isso Ivan lancei a ideia num artigo surpreendentemente foi com uma rapidez enorme a reação muito positiva a entidade de classe empresas vamos em frente nesse negócio toca pra frente isso que vamos fazer funcionar montamos uma estrutura lideranças tocando o processo com Ivan Bedequim cuidando a parte executiva do projeto todo estudando como é que era a mecânica para uma candidatura a Nobel como é que funcionava esse processo todo criamos um trabalho enorme como você falou hoje fizemos já quantas reuniões? 60 reuniões desde maio do ano passado quando as coisas aconteceram e estamos na fase final fazendo aqui hoje na entrega do livro que coordenamos todos juntos aqui com a história do Fornelho a preliminar o Nobel que aconteceu hoje em outubro é uma história agradabilíssima um grupo de pessoas todas elas encantadas com o trabalho do Alisson Palmele gratas para o Alisson Palmele e que compraram essa ideia com vigor com entusiasmo trazendo o trabalho de uma forma exitosa até aqui muito obrigado Roberto agradeço aqui a Fiesp em nome do Jacir da Lundinha por nos receberem tão bem aqui e aí Paulinelli está à disposição de vocês aí todos os jornalistas do Brasil o sétimo capítulo do livro chama-se Alisson Paulinelli na vanguarda do seu tempo e é isso que esse jovem moço aqui de 85 anos está nos ensinando toda hora a sonhar e a construir o futuro daqui a pouco às quatro horas nós teremos um um o o o o o o o o Obrigado.